Música Superior Tribunal de Justiça decide que a cobrança abusiva de correção monetária sobre o saldo devedor não é suficiente para descaracterizar a mora do comprador de imóvel. O entendimento da terceira turma do STJ foi usado para afastar a condenação em danos murais e lucros cessantes imposta a uma construtora que incluiu compradores no cadastro de inadimplentes, depois que eles pagaram uma parcela em valor menor do que o previsto em contrato, alegando o atraso de dois meses na entrega do abitse. Após quitar o saldo devedor, o casal ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais contra a incorporadora. A empresa foi condenada a conceder a escritura do imóvel que estava pendente a pagar lucros cessantes equivalentes a dois meses de aluguel e indenização por danos morais, além de restituir os valores pagos a mais no Índice Nacional de Construção Civil. A construtora recorreu ao STJ. Ao analisar o caso, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, observou que para a jurisprudência do STJ, a cobrança abusiva da correção monetária que descaracteriza a mora é aquela verificada nos juros remuneratórios ou na capitalização, o que não se aplica ao caso. De acordo com o relator, a incorporadora agiu de forma legítima, pois caberia aos compradores pagar ao menos o valor nominal do saldo devedor. A turma seguiu o voto do relator e acolheu o recurso da construtora. A turma seguiu o voto do relator e acolheu o recurso da construtora. A turma seguiu o voto do relator e acolheu o recurso da construtora. A turma seguiu o voto do relator e acolheu o recurso da construtora. A turma seguiu o voto do relator e acolheu o recurso da construtora. A turma seguiu o voto do relator e acolheu o recurso da construtora.